O nome de uma escola, gente, é muito mais do que apenas um nome. É deixar para a eternidade ecoado na cabeça de cada criança, de cada morador daqui, o nome do prefeito é Zíquio Parmos Filho. Isso pra mim é uma emoção, é um momento de muita emoção. Por saber que uma escola como essa, tão grandiosa, recebe o nome de uma pessoa que trabalhou tão bem, tanto que o Caxias, em muitas zonas. Obrigada e quero agradecer aqui especialmente ao nosso professor Fábio. O Fábio tem demonstrado ao longo desses dois anos a capacidade técnica dele, mas principalmente a capacidade humana e humanizadora. Diante da necessidade, ele vai lá e faz. Isso nós não podemos esquecer. O Evangelho de hoje, senhores e senhoras, trata exatamente disso. Como as coisas batem quando Jesus se quer, não é? E o Evangelho de hoje fala de um Jesus, que não foi muito valorizado lá onde ele nasceu, na Judéia. Mas depois, quando ele saiu, ele foi muitíssimo valorizado. Então, às vezes, nós não conseguimos valorizar as pessoas que estão mais próximas. E isso acontece com todo mundo, porque a história se repete diariamente no mundo atual, na sociedade atual. E o Fábio tem demonstrado isso. Vamos acreditar no prefeito Fábio, vamos acreditar na capacidade técnica que ele tem, na capacidade humanizadora que ele tem. Porque isso é o primeiro passo para a gente chegar à educação que a gente quer e de valor para todas as crianças, independentemente de onde morem, independente da condição social de cada um. Essa escola aqui é uma escola para todos nós. Amanhã cedo nós estaremos aqui. Amanhã cedinho, com as crianças, se Deus quiser. Fazendo o primeiro momento com a criança, com a diretora, com a professora Betal, com a Guilherme de Ana, está agora aqui? Parabéns aqui a toda a comunidade. Eu só tenho a agradecer ao Fábio Gentil. E sei a vocês, que nós já estamos preparando mais coisas, viu? Aqui para a comunidade.